Olá, bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é dia de resolução de questões. Vamos à nossa questão do dia e hoje é uma questão do Exame de Ordem 2016.1. Pedro e Paulo bebiam em um bar da cidade quando teve início uma discussão sobre futebol. Pedro, objetivando atingir Paulo, desfere contra ele um disparo que atingiu o alvo desejado e também terceira pessoa que se encontrava no local. Certo que ambas as vítimas faleceram, inclusive aquela cuja morte não era querida pelo agente. Para resolver a questão, no campo jurídico, deve ser aplicada a seguinte modalidade de erro. Letra A, erro sobre a pessoa. Letra B, aberratio ictus. C, aberratio criminis. E D, erro determinado por terceiro. Qual dessas modalidades de erro aqui se faz presente no nosso caso? Vamos lá. O Pedro, ele queria atingir o Paulo, tá? Pedro, ele queria atingir o Paulo e desfere contra ele um disparo que atingiu o alvo desejado. Tá, um disparo que atingiu o alvo desejado e também terceira pessoa que se encontrava no local. Ó, então um erro, esse erro aqui foi o erro na execução. Ele queria atingir o Pedro, ele dá um disparo que atingiu além do Pedro, uma terceira pessoa também que se encontrava no local. A nossa resposta aqui vai ficar aberratio ictus, porque erro na execução. Mas vamos explicar cada um. Quando acontece o erro sobre a pessoa? O erro sobre a pessoa? O erro sobre a pessoa, quando o Pedro queria atingir Paulo, por exemplo, e quem vem andando lá ou quem está no local é o João. Mas o Pedro, ele acha que o João que está lá é o Paulo que ele quer acertar. Tá? Pedro quer matar o Paulo, quer atingir o Paulo. E ele olha lá o João, ele acha, ele pensa que o João que está lá no bar é o Paulo. E ele vai lá e atira no João achando que é o Paulo. E na hora que ele atira ele vê, na verdade não é o Paulo, é o João que não tem nada a ver que ele não queria acertar. Então é um erro sobre a pessoa. É um erro. Ele acha que a vítima está lá, mas a vítima na verdade não está lá. Ou ele investe contra a vítima pensando que a vítima não é a vítima, é uma outra pessoa. Erro sobre a pessoa. No nosso exemplo aqui, que é aberratio ictus, que é também erro na execução. O erro na execução é o seguinte, na aberratio ictus. Erro na execução. Ele quer atingir o Paulo. Ele dá um tiro no Paulo e por erro na execução, além de atingir o Paulo, ele atinge o terceiro. Que é o caso aqui. Tá? Erro na execução. Por que que não vai ser aberratio crímenis? É um tipo de erro na execução, só que aqui atinge bens jurídicos diferentes. Imagina só. Ocorre a mesma situação aqui. O indivíduo A quer atingir o B e acaba atingindo um terceiro bem jurídico. Vou exemplificar. Aqui, no aberratio crímenis, o indivíduo, esse exemplo é clássico na doutrina. O indivíduo, ele joga uma pedra porque ele quer quebrar a vidraça. A pedra, além de quebrar a vidraça, cai na cabeça de alguém que está passando lá. Então ele responde por quebrar a vidraça e também pela pessoa que ele acertou. Então, veja que os bens jurídicos são distintos. Ele quer um dano e acaba causando também, além do dano, que vai quebrar a vidraça, uma lesão corporal na vítima que estava passando lá. Ou, de repente, causa a morte dela. Não sei, de repente, do impacto. Então veja que são bens jurídicos diferentes. Ele quer atingir a vidraça e acaba atingindo a pessoa que está passando lá embaixo. Ou a pessoa que está lá dentro da casa. Atinge, quebra o vidro e pega na cabeça da pessoa. Bens jurídicos diferentes. Agora, no erro, na berrátio ictus, é o mesmo bem jurídico. Ele quer atingir a vida do Paulo, ele quer atingir a pessoa Paulo. E, além do Paulo, atinge o terceiro também, que é outra pessoa. Agora, quando a berrátio criminis, bem jurídico e diferente. Ele quer atingir a vidraça e, além da vidraça, atinge também uma pessoa. A berrátio ictus e a berrátio criminis. Certo? Berrátio ictus, então, só para... Estou sendo repetido, mas é importante a fixação. A berrátio ictus, erro na execução. Não, mesmo bem jurídico. Pedro quer acertar Paulo e, além de Paulo, atinge uma terceira pessoa. Bem jurídico, vida, vida, vida. Aqui, na berrátio criminis, bens jurídicos diferentes. Que atingir a vidrada, a vidraça, que é um objeto. E acaba, além do objeto, que é a vidraça, acaba atingindo uma pessoa, uma vida. Então, é uma vida ou uma integridade física. São bens jurídicos diferentes nessas duas modalidades de erro. E, na letra D, erro determinado por terceiro. Nesse tipo de erro, um agente provocador faz com que o agente, o autor do delito, venha a cometer o crime e venha a cometer esse erro. Então, temos o A, que é o provocador, provoca o B e o B vai praticar esse delito e acaba incidindo nesse erro. Então, nessa figura aqui, erro determinado por terceiro, o terceiro é o agente provocador. E aqui não tem ninguém provocando, estimulando o Pedro para que ele cometa o delito. Então, o Pedro, ele teve uma discussão, ele tentando atingir Paulo, desfere o tiro, atingir Paulo e terceiro. Então, a Berrátio e o Ictus, não erro por terceiro, porque não tem um agente provocador ali. Quando existe o agente provocador, há que se falar em erro determinado por terceiro, mas não é o caso aqui. Certo? Só para repassar a última, novamente, as assertivas. Erro sobre a pessoa. Quando, por exemplo, o Pedro, que atinge Paulo, acha que o Paulo está no lugar, mas não é o Paulo, é o João. Aí, ele, por esse engano na fisionomia, ele acha que é, ele vai atingir para o João, pensando que é Paulo, mas não é Paulo. A Berrátio e o Ictus, que é o que nós temos aqui, quando há erro na execução e há mesmo bem jurídico aqui relacionado. O que vai diferenciar da Berrátio Criminis. São bens jurídicos diferentes, que é acertar um objeto e acaba acertando uma pessoa. E, por último, o ADT9, por terceiro, tem a figura do agente provocador, que não é o caso também aqui, que não se faz presente. Espero que tenham gostado da resolução de hoje e continue se acompanhando.